E a pergunta que eu quero fazer para vocês é, o que você, no seu ponto de desenvolvimento que você tem hoje, é capaz de entregar para os seus clientes e alunos, fora atividade física? Reflitam aí, não precisa falar, eu quero que vocês pensem. Não existe mais atividade física no mundo. O que você tem dentro de você e qual a profundidade dos seus conhecimentos e aprendizados que você pode ensinar para os seus alunos, para os seus clientes? Eu garanto que a maioria de vocês nunca tinham pensado nisso, mas por que isso é importante? Isso é importante por quê, pessoal? Porque eu ouvi uma frase, alguns tempos atrás, e ela me fez muito sentido. Eu estava conversando com um dos meus mentores, né? Ao longo da minha vida eu tive alguns muito importantes, que são pessoas que eu escolhi pelas pessoas que elas são e pela profundidade que elas dão em tudo que elas fazem. E não simplesmente a área que elas atuam. Eu acho que esse é o ponto mais importante, e assim, se isso te fizer sair daqui, beleza, foi um prazer te conhecer, vai embora tranquilo e feliz. Mas se isso for te fazer ficar, que você fique 100%. Porque o que é comum hoje? A palavra mentor é muito comum hoje, né? Ah, meu mentor, 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 mentor. Só que a galera não entende muito a profundidade e a importância do que significa isso. E aí, foi até um cara que é um grande amigo meu, além de ser o meu mentor, que é o Pedro Superti, que é uma das maiores referências do Brasil no marketing. Ele falou, Dred, você não escolhe o que você quer aprender, depois escolhe o mentor. Você escolhe o mentor e aprende tudo o que ele tiver pra te ensinar. Vocês conseguem entender a diferença? O que a gente tá fazendo hoje em dia? A gente tá fazendo o seguinte, eu preciso aprender marketing. Quem é o melhor do marketing? Aquele. Então eu vou aprender com ele. Eu preciso aprender sobre levantamento de peso. Quem que é o melhor do levantamento de peso? Então eu preciso aprender com ele. Só que, às vezes, o cara é um ser humano escroto. Às vezes o cara é incongruente. O cara não é de verdade. Ele fala uma coisa e é outra. E a gente começa a trazer aquilo pro nosso convívio, pra nossa vida. Porque todo mundo que a gente se relaciona, influencia direto e diretamente em quem a gente é. Então a gente tem que cuidar disso. Então o que eu quero que vocês entendam é justamente esse aspecto. Vocês tem que escolher pessoas que vão te influenciar, não só pelo expertise dela, principal, mas pela maneira com que ela enxerga o todo. Isso é extremamente importante. E se isso alinhar, se a maneira com que você enxerga o todo se alinhar com a maneira com que eu enxergo o todo, seja muito bem-vindo. E a gente tem muito a somar. Além dessa provocação que eu fiz pra vocês, a Rebeca que chegou agora. Bom dia, boa tarde, Rebeca. A pergunta é, se você, se não existisse mais exercício, atividade física no mundo, crossfit no mundo, o que você poderia entregar pras pessoas, pros seus alunos, pros seus clientes? A provocação é justamente essa. Além do crossfit, além de exercício, o que que tem aí dentro? E aí, galera, o que tiver aí dentro, ou que você, o insight que você tiver, falar, cara, eu preciso me desenvolver em outras áreas, é justamente o que faz as pessoas se conectar com você. Não é o exercício. E eu vou falar por dois motivos porque que não é o exercício. Primeiro, o aluno que é muito leigo e ele não é um cara que tá muito ligado em estudar sobre movimento. A comparação entre você, que é campeão mundial de levantamento de peso, e um cara que acabou de sair da faculdade, pra ele é a mesma coisa. Esse é o primeiro aspecto. Ele não sabe avaliar. Se você der uma nota de 10 dólares pra uma criança de 2 anos, ela vai rasgar, porque ela não sabe ver valor naquilo. Entende? E na outra ponta, aquele aluno nerd que é estudioso, sabe aquele aluno que estuda várias técnicas e vem falar pra você? Olha, isso aqui que eu vi, não sei o que. Aquele aluno, ele não precisa aprender com você. Porque hoje em dia a internet facilita isso. Ele pode aprender na internet. E ele precisa de você mais como um consultor que vai guiar o caminho dele nesse processo de aprendizagem. Porque ele sabe, ah, eu preciso melhorar o meu overhead squat. Aí ele vê corretivos, só que ele não sabe por onde começar, o volume que tem que fazer, qual que é a articulação que ele tem mais dificuldade. Por quê? Porque ele não tem essa expertise. Ele tem o conhecimento. E aí você vai guiá-lo nesse processo. Tá bom? Então, galera, o que a gente tem que entender aqui, primeiro, o nível de profundidade que você tiver em tudo que você faz e a maneira com que você enxerga o mundo é que vão fazer as pessoas se conectarem com você ou não. E isso é extremamente importante. E aí, eu vou falar desse aspecto, mas isso não é nem mais importante. Se você pega um cara que vai ser CEO de uma multinacional, esse cara, ele só vai te respeitar como profissional se você tiver algo a agregar pra ele. Se você tiver algo pra ensinar pra ele. E além do exercício, senão ele vai olhar pra você. Qual que é a visão que a galera tem da atividade da educação física, pessoal? É aquele cara de chinelo, regata. Não que isso seja ruim, mas o que eu quero trazer pra vocês é a nossa profissão é muito maior do que isso. É muito maior do que isso. E eu acredito que os doutores do futuro são os profissionais de educação física. Pelo simples motivo de você passar mais tempo com uma pessoa do que o médico, do que o nutricionista, do que o psicólogo. O cara vai no psicólogo uma vez por semana, o cara vai no médico uma vez por semana, uma vez por mês. Ele vai treinar todos os dias. Então, galera, pra você ganhar respeito dos seus clientes, pra você se posicionar diferente, você tem que ter profundidade. E a profundidade, ela vai trazer, o que vai te trazer profundidade é quando você começa a questionar as coisas que você tem contato e você aprende. E aí, quando a gente entra em questionamento, a gente entra um pouco no que, da introdução que eu vou trazer aqui pra vocês, que é uma das minhas bases de estudo hoje em dia. Hoje em dia não, há uns três anos. Que é a filosofia. Quando eu comecei a estudar isso, o primeiro contato que eu tive foi há seis anos atrás, né? E aí, a galera começou a achar que eu tava maluco. Até a minha esposa falou, cara, você tá estudando filosofia, você é maluco? Você é professor de educação física. Então, a gente tem sempre essa tendência de ser colocado num quadrado, sabe? E eu falei, não, eu tô estudando primeiro pra mim como pessoa, né? Porque eu me conectei, eu entendi muita coisa de filosofia logo no começo. Isso é muito difícil. Quando você pega um livro de filosofia pra ler, é muito normal você não entender muita coisa no começo. Não sei se vocês já leram alguma coisa nesse sentido. E aí você vai estudando, vai entendendo, as coisas vão fazendo sentido. Mas por que você deveria estudar um pouco de filosofia? Porque a filosofia é a ciência do questionamento. E a gente, a nossa estrutura social, cala a boca e faz o que todo mundo tá fazendo. Só que às vezes, a gente tá fazendo, a gente tá tendo uma vida que não foi a gente que escolheu. Que foi escolhida por alguém. E a gente nunca pergunta. E aí chega um momento que você fala, cara, eu não tô feliz aqui. Por que eu não tô feliz? Ah, porque eu tô fazendo um monte de coisa que eu não queria estar fazendo. Por que eu tô fazendo um monte de coisa que eu não queria estar fazendo? Entende? Às vezes é tarde demais. Não que é tarde demais, né? Mas às vezes você gastou muita energia, muito tempo. Enfim. Então, galera. A filosofia, ela é a ciência do questionamento. E os problemas começam a acontecer quando a gente acha que já sabe tudo de uma coisa e para de questionar. O professor de educação física, ele tem uma arrogância embutida nele porque ele acha que ele já sabe de tudo. Ele acha que o conhecimento que ele tem já na faculdade, ele não precisa estudar mais. Ele acha que ele não precisa aprender com ninguém. Enfim. Todos nós podemos aprender com todos nós. Nesse grupo aqui, eu tenho certeza absoluta que cada um de vocês tem muita coisa para ensinar tanto para vocês em grupo quanto para mim. E isso vai ser o próximo passo. Beleza? Além da filosofia ser a ciência do questionamento, e qual que é o problema? O problema é quando a gente conceitua as coisas e a gente faz parte desse conceito. Vou explicar. Vai ficar mais fácil de entender. Imagina que o Vitor, você pergunta para o Vitor assim, Vitor, você sabe como que faz o agachamento certinho? Sei. E o Vitor, ele tem um conceito na cabeça dele do que é um agachamento perfeito. Joelho para fora, alinhando com a ponta do pé, tronco vertical, enfim. Quando ele tem esse conceito, o que significa um conceito? Esse é o certo. Não existe outro certo. Não tem mais nada que eu possa aprender com isso. Pum. Parei de olhar para aí. Só que existem diversas maneiras de chegar no certo. Vocês concordam? Não existe uma maneira só. E aí, quando o Vitor, ele fecha a porta para ele continuar aprendendo sobre agachamento, ele deixa de evoluir. Faz sentido isso para vocês, galera? Faz assim para mim. Beleza. Então, galera, primeiro, a gente tem que ter... Os conceitos, eles servem para nos nortear, mas você não pode fazer parte desse conceito. Foi uma coisa que começou a me incomodar. Eu sou um cara que eu odeio rótulo. Nos meus stories, eu não sei quem de vocês acompanha, mas eu comecei a estudar sobre movimento funcional natural, né? Que é uma linha de estudo e não uma metodologia. E aí, eu recebo stories todo dia. Ah, mas isso é aquilo. Isso é isso. Isso é aquilo. Isso é aquilo. Isso é aquilo. Qual que é o problema disso? Quando você conceitua, você limita. Quando você conceitua, ah, eu sou só treinador de crossfit, não no sentido pejorativo só, tá? Você se limita. Quer dizer que você não pode pegar uma ferramenta do pilates para inserir no seu trabalho? Você não pode pegar uma ferramenta do treinamento de corrida para inserir no seu trabalho? Por que não? Beleza, na teoria acontece, mas quando você se conceitua e entra nesse conceito, você se limita. Então, olhando para isso, eu comecei a me intitular, né? Que é um pouco contraditório como estudioso e amante do movimento. É isso que eu sou. Entende? Eu ainda acredito que o crossfit é o que faz mais sentido para mim e para a maioria da população por ser prático, por trabalhar várias coisas ao mesmo tempo, por ter uma parte social, socioafetiva, desenvolvimento psicológico. Então, é uma ferramenta muito legal, só que isso não me limita a olhar para outras coisas. Entende? Então, é muito comum a gente olhar professor de educação física que parou de evoluir porque ele chegou a uma determinada quantidade de conhecimento que faz ele dar uma boa aula e aí ele criou aquele conceito. O certo é isso. Isso é uma boa aula. E aí ele se fecha para todo o resto. Só que, um, a gente vive num mundo hoje em dia que muda muito rápido. Galera, há um pouco mais de 40 dias vocês estavam tendo vida normal. olha só como muda rápido. Entende? E quando você fecha as portas, você deixa de evoluir. Então, o conceito, ele tem que te guiar, mas você não pode se tornar parte dele. Certo? Beleza? A filosofia, ela te ajuda nisso por quê? Porque você começa a questionar e a gente perde, a gente é questionador. Eu tenho um filho de dois anos. Quem tem filho ou quem já conviveu com criança pequena sabe como que é. Pergunta o tempo inteiro sobre tudo. O que é isso? O que é isso? O que é aquilo? A gente tem isso nato na gente. E aí, o que acontece? A estrutura social, depois da Revolução Industrial, a Revolução Industrial, ela veio para treinar as pessoas para trabalhar em indústria, em fábrica, certo? E qual que é a estrutura do trabalho em fábrica? Reprodução, repetitivo, repetitivo. Então, eles podavam todo e qualquer nuance de criatividade porque você tinha que ser igual a todo mundo que até porque era mais fácil de substituir. E se você analisar a escola, a escola foi um feito mais genial que existiu, que era a maneira de preparar pessoas para trabalhar nas indústrias de uma maneira massificada. Então, a escola, você decorava e repetia. A escola mudou muito, mas na minha época de escola, pelo menos, era isso. Se você desse uma resposta diferente do que estava no livro, você tirava a nota vermelha. E na escola também, quem pergunta muito ou é chato ou é burro, não é isso? Aquela criança que pergunta muito ou é chato ou é burro. Ninguém quer ser chato nem burro. E a gente para de perguntar. E a gente vai se acostumando com aquele negócio de que é porque é assim. É assim que tem que ser. Sempre foi assim. E a gente para de perguntar. Mas sem perguntar como é que a gente tem resposta das coisas. E aí a gente perde o poder de perguntar. A gente não tem a resposta das coisas. E aí a gente vai levando a vida até um dia entender que tem alguma coisa errada. A gente não sabe o que é. E a filosofia, ela vai nos ajudando a devolver e recobrar isso. E aí, muita gente discriminou a filosofia por muito tempo. Hoje em dia, ela está até na moda. Mas todas as outras disciplinas, elas surgiram da filosofia. A matemática vem da filosofia. Português vem da filosofia. História vem da filosofia. Medicina vem da filosofia. Então, a filosofia é a mãe de todas as outras disciplinas. E aí, quando a gente começa a recobrar o poder de perguntar e de se questionar, se questionar em todos os aspectos. É você acordar por que que você mora onde você mora, por que que você faz o que você faz, por que que você faz as coisas do jeito que você faz. Sabe? Essa qualidade, ela vai te ajudando a entender se você está direcionado para onde você quer estar ou se você está fazendo alguma coisa fora do caminho que você quer. E às vezes, quando você para de perguntar, você sai do caminho e de repente você saiu demais do caminho. A força que você vai ter que fazer para voltar é muito grande. E aí, dentro da filosofia, quando a gente começa a se questionar e se perguntar algumas coisas, muitas das vezes não é só para corrigir o que está errado, mas é para buscar maneiras diferentes de chegar ao certo. Então, se você não se perguntar, bom, eu ensinei agachamento hoje. Será que só existe essa maneira de ensinar agachamento que eu ensinei? Que outras maneiras existem? E aí você começa a expandir os seus horizontes, você começa a ver novas possibilidades, a ter conhecimento de outras maneiras, a se conectar com outras coisas e aí você vai aumentando sua caixa de ferramentas. Porque, se você tem 10 alunos, o mesmo discurso não vai funcionar para os 10. a mesma maneira de ensinar não vai funcionar para os 10. E se você melhora a sua capacidade de resolver os problemas dos alunos, e a gente só sabe qual é o problema do aluno através das perguntas, e saber perguntar é uma qualidade que a gente precisa treinar, aí você se torna um treinador melhor. Percebe isso? Ninguém vai ensinar para vocês na escola, isso em nenhum curso técnico, vocês vão aprender isso. Então, das minhas bases de estudos hoje, que são grandes, basicamente, eu estou no mestrado, né? Então, no mestrado, eu estou retomando contato com coisas básicas sobre anatomia, fisiologia, e agora eu estou estudando sobre a aplicação da atividade física no contexto da saúde mental, está sendo bem legal. Eu estou terminando uma formação em logoterapia, que é uma das vertentes da psicologia, que trata o vazio existencial, que é justamente esse ponto de não saber o porquê que está vivo, através de encontrar o sentido. Eu estudo bastante antropologia biológica, que o nome pode parecer complicado, mas é a evolução do corpo humano, a evolução do ambiente, e como que a gente se relaciona com isso. E filosofia também, algumas escolas de filosofia, e eu gosto bastante, tanto é que eu vou falar disso aqui com vocês, de escolas de filosofia, que, deixa eu colocar o Pedro de volta, escolas de filosofia, que a gente chama de filosofia prática. E o que é filosofia prática? É uma filosofia que fala sobre o dia a dia, sabe? Questões do dia a dia. O que é caráter, o que é conduto, o que é levar uma vida reta, o que é viver de acordo com a natureza, qual que é a natureza do ser humano. Então, quando a gente começa a entender isso, eu, pelo menos, galera, quando eu comecei a entender isso, a minha vida pessoal melhorou. Por quê? Porque eu entendi de uma maneira mais ampla qual que era a minha função no mundo, através da filosofia, como que eu deveria me comportar, o que era certo e errado pra mim, e como que as pessoas se comportam, como que eu tenho que lidar com o comportamento alheio de outras pessoas e também me trouxe uma visão diferente do meu trabalho. E aí eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre alguns dos princípios. Vocês topam, sim ou não? Sim? Antes disso, galera, falta cinco minutos pra cair essa primeira, aí quando cair a gente volta, tá bom? Eu faço outro link, jogo lá no grupo e a gente volta. Bom, basicamente tem três linhas de filosofia que eu gosto bastante. A primeira que eu tive contato chama estoicismo, né? Então, estoica era o lugar, era o ambiente onde esses filósofos se encontravam pra conversar sobre isso. E o estoicismo é uma filosofia que fala de como você deve viver pra ter uma vida plena e feliz. e aqui entra um pouco de preconceito da nossa parte em relação a isso. Olha que doideira isso. Quando você estudou matemática na escola, você não estudou coisas que os antepassados criaram? Fórmula de Báscara não foi criado hoje. Que a gente não aplica pra porcaria nenhuma. Mas não foi criado hoje. Língua portuguesa não foi criado hoje. geografia e tudo. Então a gente recorre aos antepassados a um conhecimento que ultrapassou gerações pra gente aprender com eles. E a gente contrasta com o que a gente vive hoje. E a gente é tão insolente como ser humano que a gente acha que a gente já nasceu sabendo como viver uma vida boa, plena e feliz e a gente não precisa aprender com quem viveu antes da gente. Entende? E é porque a gente criou uma prostituição em cima desses termos de autoconhecimento autodesenvolvimento parece que se você tá estudando sobre autodesenvolvimento e autoconhecimento e inteligência emocional parece que você é mais fraco parece que você já deveria saber sobre isso. Na verdade isso é um preconceito muito bobo porque se você desenvolve a sua inteligência emocional se você se conhece melhor a chance de você ter excelentes resultados em tudo que você fizer é muito maior. Então isso acaba sendo alguns preconceitos e uma petulância por parte nossa de achar que não, eu já nasci sabendo viver eu já nasci sabendo ser o que é feliz eu já nasci sabendo qual é o caminho que eu devo seguir e eu não preciso aprender com ninguém. E o grande lance aqui, até do que eu tô falando pra vocês galera, é, se eu tô falando sobre a ciência do questionamento vocês devem questionar tanto me questionar quanto vocês mesmos estudos e ao mesmo tempo é entender que o objetivo aqui é eu trazer o caminho e as minhas experiências e os meus estudos pra ajudar vocês a acharem o caminho de vocês as experiências de vocês e os estudos de vocês. E não simplesmente um seguir o caminho do outro que pode acontecer mas não tem que ser uma coisa forçada. Beleza? E aí o estoicismo ele fala sobre essa filosofia prática de vida. Então a filosofia surgiu lá na Grécia quando que ela surgiu? Quando eles estavam tendo alguns problemas que são problemas muito antigos que a gente nem sabe o que que é. Que é corrupção, roubo, assassinato, guerra, agressividade. Então a gente nem sabe como que é isso hoje em dia, né? Então a filosofia ela surgiu aí, né? Como uma diretriz para as pessoas saberem como se conduzirem perante o outro, perante elas mesmas e perante a sociedade. Então é como se fosse um código de conduta só que ele não te diz que momento que você deve fazer cada coisa. Ele te dá alguns princípios para você entender como você deve ser feliz e como você pode ser feliz. Que é basicamente isso. E aí além do estoicismo eu me conectei também com ermitismo o ermitismo ele fala também muito parecido com o estoicismo e ele fala que no mundo no universo existem leis naturais. Assim como existe por exemplo a ação da gravidade que é uma lei existem leis universais que a gente deve viver de acordo com essas leis. E quando a gente faz alguma coisa contra essas leis universais é quando a gente tem os problemas é quando a gente sofre é quando a gente não está seguindo o caminho da retidão. O engraçado é que quando eu me conectei com o ermitismo que foi desenvolvido por um cara chamado Hermes trimegistos trimegistos que significa três vezes grande e aí eu olhei as leis os princípios do estoicismo e os princípios das leis do ermitismo falavam das mesmas coisas as mesmas leis de maneiras diferentes diferentes então isso me fez pensar que de verdade existe algumas leis universais que elas regem o mundo e que assim como outros animais eles seguem essas leis do ser humano ele deveria seguir para ele ser e aí